Comida de robô grátis Polquinhas e palafusos Uhul, seu robô Pronto, resolvido o problema O que? Pode colher, mas não pode ser Escondê, coelho safado Eu não entendo Não dá pra entender, imagina Eu, o Pernalonga Apanhando pra um balde gigante de tecnologia E eu tô usando Todos os meus truques no meu manual Eu mesmo escrevi Olha ele aqui, ó O que que tá acontecendo? Será que eu perdi o jeito? Eu tô ficando velho? Eu tô perdendo a mão? Se controla, rapaz Não, eu não tô perdendo a mão Eu ainda mando bem Eu ainda nem comecei a brigar Hum, deixa eu ver Charuto explosivo? Não, 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 não vai funcionar Túnel pintado? Não, não, não é a minha O aperta nariz perpendicular da pensilvânia? Não Ai, o que que eu ainda não tentei? Espera, Frankenstein Eu tenho que te contar uma coisinha Seu cadarço tá desamarrado Localizando os cadalços Localizando os cadalços Espela, lobôs não têm cadalços Como um lobô pode cair num pluque tão velho? Elo, 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 elo Ai, o meu lobôzinho já é ela O time que tá ganhando não se mexe